Já estamos de volta com o programa em debate desta quinta-feira, sempre lembrando para você, hoje é dia 3 de fevereiro de 2011, lembrando que você pode participar conosco, 336-15835, você liga e deixa aí o seu recado, de sua opinião a respeito do nosso programa e pode fazer também o seu contato via e-mail, tvsudeste.hotmail.com, tvsudeste.hotmail.com, você pode entrar em contato e deixar aí a sua opinião a respeito da nossa programação e especialmente a respeito do programa em debate das ideias que são colocadas aqui e do que você também pensa e participar, interagir conosco. A gente agora está no terceiro bloco e a gente tem aí uma temática para esse terceiro bloco, que é 2012, já falamos a nível de Casa Grande, a nível de governo, a nível da Assembleia, são os acordos, o Wilco até fez ali um retrospecto muito interessante a respeito da antiga Assembleia, antigo poder legislativo, que o Casa Grande, com sabedoria, articulou e mudou. Mas antes de entrar nessa questão de 2012, eu falava que no segundo bloco a gente ia voltar à questão do deputado Rodrigo Chamon e até do Sérgio Borges, que eu comentei a posição dele, ou deles, e naquele primeiro bloco parabenizava o Rodrigo Chamon, novo presidente da Assembleia Legislativa. E agora, o que nós podemos esperar, já que a responsabilidade do deputado estadual Rodrigo Chamon é muito grande agora, é maior, eu vejo assim pelo menos, do que antes, porque agora ele tem a presidência na mão. A gente teria até que, reitero aqui, o convite está feito, foi feito via e-mail, para a coordenação do deputado, o Ricardo Janotti. Então, foi feito esse convite, eu faço aqui de novo, para que o deputado, assistindo ao programa, os seus assessores aqui de Guarapari, que eu tenho certeza muitos acompanham, ele também acompanha a programação, nós agradecemos até a audiência de todos, mas o convite está reiterado para que ele venha aqui, o deputado já veio aqui várias vezes, e coloque isso, para que ele coloque até, e eu falava da presidência de maior responsabilidade, porque eu não sei quais são, eu não sei quais são as atribuições do presidente, não sei se tem algo mais, outras atribuições do que os demais deputados, tem uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, mas eu não sei as atribuições. Daí eu falo, talvez erradamente, da questão da responsabilidade maior com Guarapari, porque ele é deputado daqui, muito embora tenha tido pelo menos 10 mil votos fora de Guarapari, mais ou menos isso. Mas teve 16 mil, ou 17 mil, 17 mil em Guarapari, então isso faz com que haja uma cobrança muito grande, em cima do deputado, e inclusive, apareceu muito em 2010, ele apareceu muito em Guarapari em 2010, fez algumas, não sei se é audiência pública, reunindo aí alguns presidentes de associações, teve na Câmara Municipal, fez ali, apareceu muito em 2010, mas muitos cobravam a presença dele nos anos anteriores, logo depois da eleição. Então, em linhas gerais, a responsabilidade é muito grande. Agora, o que a gente pode esperar, o que a população deverá cobrar, talvez, de ações do deputado Rodrigo Chamon, agora presidente da Assembleia? Fabiano, ética, transparência, isso é obrigação, até pelas raízes que ele tem. E eu acho que, assim, quem sai de Guarapari, quando a gente sai de Guarapari, tem que sair para se destacar. Não para ser só mais um presidente, ou para ser mais um deputado, não, para ser o presidente, para marcar, como o Hugo Bois marcou, né? Como a doutora Bete Haddad marca lá, sendo defensora pública geral, como o Magno Oliveira marca no bodyboard mundial, como a Fernanda Mazzeri marca no jiu-jitsu. Então, eu acho que o deputado Rodrigo Chamon deve marcar o seu período. A passagem dele. A sua passagem. Na sua coletiva inicial, ele falou dos quatro pilares, né? O deputado gosta muito de falar em utópicos, em pilares, né? E um desses pilares, ele falou dos debates e falou de concurso público. Eu acho que para ele marcar o seu período, é fazer o concurso público que tem que ser feito na Assembleia. Só que para fazer o concurso tem que ter coragem. Já passou lá Cláudio Vereza, já passou Elcio Álvares, já passou Guilherino Zanon, e ninguém teve coragem de fazer o concurso público. O concurso saiu edital. Nós fizemos a prova. Pagamos para fazer a prova e o concurso foi invalidado. E ficou para lá. A taxa de devolução está perdida. E ninguém sabe se vai, se tem outro, se não vai. Então, fazer o concurso público, eu acho que é o grande... grande história aí para ele marcar. Grande marco da passagem dele pela presidência. Ele pela presidência. Agora, tem que ter coragem, porque ali envolve, a gente sabe, muitas coisas. Interesses. Interesses. E até para ele ser presidente. Teve alguns acordos, evidentemente, que alguns deputados querem os cargos. principalmente os cargos de comunicação, porque os principais cargos que estavam abertos para o concurso eram de comunicação, eram de redator, editor, repórter, impresso, de câmera. Tudo que está ligado à comunicação. E todo mundo sabe que a área de comunicação é uma área muito pleiteada, vamos dizer assim. O pessoal gosta bastante da comunicação. E a comunicação já está com essa certa fama de ter muito acordo político. Fazer parte. Então, fazer o concurso público, principalmente na área da comunicação, não é um desafio fácil. Mas eu acredito que o deputado Rodrigo Chamon, que marcou, sendo presidente da CODESA, sendo um bom secretário de Estado, vai fazer esse concurso. E aí, o que a gente pode esperar? Que a população de Guarapari talvez vá cobrar. Agora, até falando que a população de Guarapari vai cobrar, será que as cobranças, as cobranças da população de Guarapari, ou melhor, será que a população de Guarapari, ou a população dos 78 municípios, ou dos municípios que têm representação na Assembleia Legislativa, será que eles fazem cobranças veementes, firmes, diretas ao deputado? Porque ser vereador é uma coisa. Você vai na porta da casa dos vereadores e tem um monte de gente todo dia. Nos gabinetes, na Câmara, tem gente todo dia. Já os deputados estão mais longe, né? Estão mais longe dos municípios, a não ser os deputados de Vitória. Então, será que as populações dos municípios do Espírito Santo, que têm representação, fazem cobranças, eu disse veementes, firmes, diretas, mas talvez até condizentes com o que eles devem e podem fazer? Olha, Fabiano, eu acho que a população do Brasil ainda precisa saber melhorar, saber cobrar seus políticos. As pessoas gostam muito de reclamar, reclamam pelos quatro ventos sem saber como fazer. Ah, que a minha rua não tem isso, que a minha rua não tem aquilo, que não tem isso, não tem aquilo. A pessoa não vai numa sessão da Câmara Municipal, a pessoa não acompanha um projeto de lei, a pessoa não vai numa sessão da Assembleia. Eu e você e Rodrigo já estivemos várias vezes na Assembleia. Na Câmara Municipal, de 2009 a 2010, até porque tem meu trabalho, eu estava lá em todas as sessões. As pessoas têm que saber, não é só cobrar. Ah, não tem isso não, tem que saber por que não tem, saber o orçamento, tem que procurar saber, tem que estudar, tem que correr atrás. Agora, voltando ao Rodrigo Chamon, parabenizar o deputado pela eleição. Acho que é um momento histórico para Guarapari. Um deputado de Guarapari. A gente fala, o Rodrigo Chamon é um deputado de Guarapari mesmo, sua carreira política começou aqui lá em 2001, desse prefeito de São Antônio Gotardo. Inclusive, eu entrevistei o Rodrigo nessa época para um site que eu trabalhava. Muita gente acha que eu trabalho para o Rodrigo Chamon, eu não trabalho para o Rodrigo Chamon. Eu não tenho esse privilégio, vamos dizer assim, mas se parabenizar o deputado. Agora, o Rodrigo falou da questão do concurso público, tem que fazer o concurso público, é uma coisa que está se aguardando. Um acordo que existe lá na nova organização administrativa da Assembleia tem que ser reduzido nos cargos comissionados. Aí é que a onça vai beber água. Porque os cargos comissionados são utilizados pelos políticos, até já é uma tradição, é uma forma também de agregar seus contatos, para os políticos colocar as pessoas, aquelas que ajudaram, ou as pessoas ligadas às pessoas que os ajudaram. E os cargos comissionados, são muitos cargos comissionados na Assembleia, e o Ministério Público exige, a própria imprensa exige que seja reduzido isso. Não foi reduzido com vários presidentes. Inclusive, ele falou que vai reduzir. Vai ter que fazer essa redução aí, fazer o concurso, reduzir os cargos comissionados, ter que mexer na estrutura da Assembleia, que está caindo aos pedaços. Nós já estivemos lá, os gabinetes não são maravilhosos, não. Os gabinetes são complicados, problemas de ar-condicionado, infiltração, telefonia, computação. Os sistemas estão bem antigos, apesar de ter sido desenhado por um grande arquiteto, mas precisa de uma reforma. E acho que o que você falou... O dinheiro não vai ser problema. O dinheiro não vai ser problema. E eles estão achando isso, vão precisar de uma suplementação, que o dinheiro que tem não dá. 122 milhões, 123 milhões não dá. Só vão precisar de mais. Já está conversando com o Casa Grande para fazer uma suplementação para a Assembleia para aumentar o dinheiro da Assembleia. Não vai dar para fazer tudo isso que tem que ser feito. Agora, a principal coisa, Fabiano Rodrigo, quando eu falo do hospital, realmente, acho que o problema maior de Guarapari é um hospital. Mas não é um hospital... Não é aquele lá da praia dos adimitistas, Fabiano, que aquele lá é um hospital particular que vai atender também pelo SUS. Não é aquele outro que ia ser e não foi, no meridional. É um hospital regional público. Como é que se faz? Por que hospital regional? Porque tem que ser um hospital em Guarapari, localizado em Guarapari, pela sua proximidade à Vitória, na capital, que atenda Guarapari, Anchieta, Piuma, Alfredo Chaves, por que não? Atenda essa região, o consórcio dessas prefeituras, para gerir e dar dinheiro, gerir ou coordenar e ter dinheiro, buscar recursos federais do Estado, tem que ser um hospital regional. Acho que o Rodrigo, como é parceiro de sempre do Casa Grande, junto aos outros deputados, conseguir que os deputados se aproximem aí e consigam trazer esse hospital regional, acho que esse aí é um grande desafio, tentar trazer, melhorar a questão da nossa saúde. O Rodrigo já, seu trabalho na CEDURB, seu trabalho na CODESA, ele trouxe aí com o Paulo Artung, melhoramentos para o turismo da cidade. Mercado municipal, a orla da Praia das Castanheiras, o calçadão do Praia do Rio, ativados outras coisas, coisas turísticas. Agora nós precisamos da questão da saúde, nós precisamos de um hospital. O prefeito Edson Magalhães tem o PA, é uma estrutura magnífica. Faltam médicos? Faltam médicos, porque o salário não é digno, os médicos não estão querendo, porque Anchieta e Pio não pagam melhor. Então tem que ser corrigido isso. Então buscam apoio do Casa Grande, Edson, Casa Grande e Rodrigo tem que estar afinados. Eu acho que o desafio de Rodrigo é esse. Fazer de tudo como ele já fez, as pessoas falam muita coisa. Ah, Rodrigo não fez, não faz aquilo, sabe? Fez sim, a gente tem que saber, reconhecer. Fez, e sempre tem o lado de Casa Grande. Agora acho que está muito mais fácil. Ele é presidente, o governador é amicíssimo dele, amigo mesmo, confia nele. Acho que agora nós temos um prefeito aqui que gosta da cidade, não é nascido aqui, mas gosta da cidade, tem feito. Temos um deputado que também não é nascido aqui, mas é filho da terra, gosta de Guarapari. Eu acho que os agourentos de plantão devem estar desesperados, porque acho que agora o Guarapari vai, as coisas vão funcionar. Acho que ele tem tudo, Fabiano. Rodrigo Chamon tem tudo para ser um bom presidente, se ele conseguir fazer isso que o Rodrigo falou, concurso, e reduzir os comissionados e melhorar a estrutura da Assembleia, para aproximar do povo. Ter o governador que é parceiro dele, e chegar junto do Edson, serem parceiros para poder Guarapari. Precisa a gente mudar, o Guarapari está indo para um caminho. Aí a gente fala da segurança pública. Aquela morte do policial no centro da cidade, para mim, aquilo ali acendeu o alerta. A cidade está indo para um buraco. No centro da cidade em frente, o Sabiá, um policial militar, recebeu morrer com um tiro na cabeça. No meio de todo mundo. No meio de todo mundo. Que cidade é essa? Cidade turística? Se a gente não agir agora, se nós não conseguimos agir agora, o crack, a violência, nós vamos virar uma serra. Então, vem grandes empresas, tem que se discutir também, essas grandes empresas que vêm, elas vêm com problemas. Não vão só adinhar, tudo bater dinheiro. Não, vão vir problemas sociais. Então, acho que muitos. A gente, como imprensa, também tem que fazer a nossa parte. E eu acho que, pelo menos aqui, nós estamos fazendo. Hoje, só de debater aqui, conversando, a gente está fazendo a nossa parte. E aí, Rodrigo? Complementação. Eu tenho só um adendo para fazer. Porque a gente tem que entrar aqui na questão do 2012. Já fizeram sinal que o nosso tempo está acabando. Mas a gente tem que adiantar um pouquinho. A gente tem que avançar um pouquinho. Mas, só para fazer um adendo e passar a vaga para você, mas o Rodrigo chamou. Antes de tudo, a gente tem que ver que ele tem estrela. Agora, ele era o preterido, foi o preterido de Paulo Artung. E agora, é o preterido de Casagrande. Então, tem estrela, chegou aí a presidência. É uma carreira promissora, como eu disse no início do programa. Agora, tudo isso aí traz muita responsabilidade, traz um peso muito grande para a carreira política dele e para o posto que ele ocupa hoje. Agora, você tinha alguma consideração? Quem tem que entrar em 2012 agora? Então, para a gente já começar a entrar em 2012, eu vou trazer uma informação e fazer um complemento. Para começar em 2012, eu li no site do S.S. Hoje, que é um jornal estadual, que tem notícias de Guarapari também, Rodrigo chamou afirmando que ele não é candidato a prefeito em 2012. Então, está lá a matéria assinada pela repórter, dizendo que Rodrigo chamou, ele afirmou, entre aspas, não sou candidato a prefeito de Guarapari em 2012. Afirmando que fazia parte dessas negociações que ele fez para ser presidente da Assembleia, porque se falou muito que o Ferraço queria ser presidente para fazer um trampolim para ser prefeito de Cachoeiro. Então, entre esses acordos, estava de que ele não é candidato a prefeito em 2012. Aí eu te digo que o Rodrigo tem tudo para fazer esse grande hospital regional. O regional. Ele é amigo do prefeito de Alfredo Chaves, do mesmo partido dele. Tem uma boa relação com Edivalpete, prefeito de Anchieta. Se relaciona bem com Piuma, com Iconha, onde teve uma votação boa. E agora tem tudo para também ter uma boa relação com o prefeito de Guarapari. Através do seu vice-presidente, que é o Teodorico Ferraço. E o Ferraço e o Edson são... Bem ligados. Ligadíssimos um ao outro. Então, ele usando o Ferraço, ele pode se chegar ao Edson. Acaba-se toda essa briga política que tinha em Guarapari. Que Edson está de um lado e Rodrigo está do outro. Que um não pode encontrar o outro. Porque isso não existe. E também não existia. Não era como as pessoas colocavam. Eles simplesmente participaram do processo eleitoral. E evidentemente que tem um desgaste. Mas unir forças. E o prefeito do Edson já mostrou aqui, quando esteve aqui... Já declarou que esqueceu tudo. Está aberto a conversar. Agradeceu ao Rodrigo pelas ambulâncias. Só que agora nós não estamos mais para a ambulância. Nós estamos para o hospital. Então, é unir forças aí. O prefeito, o presidente da Assembleia. Todo mundo, junto com os prefeitos regionais. Para fazer esse grande hospital que a população tanto espera. Agora, em 2012, Rodrigo não é candidato. E aí, nós temos aí Afonso Rodrigues. Temos outros candidatos que podem aparecer. Que já estão correndo ou tentando correr por fora. Tem o próprio Marquinhos Borges. Que nos bastidores comenta-se que ele tem o desejo de ser... Até a surpresa da votação ruim que teve o presidente da Câmara. Aliás, péssimo. Porque ele esperava ser eleito. Inclusive, nós fazíamos a aposta que ele chegaria. Nós fizemos a aposta que ele não chegou. Também tinha, de bastidores, conversas de que ele tinha aspirações de chegar à prefeitura. Enfim, com a saída do Rodrigo Chamon, que seria... Inclusive, eu conversava na feira de verão aqui na Praia do Morro, numa das feiras. E havia uma certa unanimidade com relação à opinião de que Rodrigo seria candidato. E agora ele declara que não é candidato. E aí, o caminho estaria aberto para Edson avançar e fazer mais quatro anos de gestão? Olha, a questão do Edson, Fabiano, se o Edson for candidato, se ele puder ser candidato, que tem essa grande discussão... Ele disse que já está resolvido que pode. Ele afirma que pode. Se ele puder, não há dificuldade alguma pelas obras que ele vem fazendo. E sem o PSB, pelo jeito do PSB, não vai ter candidato. Porque se o acordo com o Rodrigo, que é a maior liderança do PSB de Guarapari, junto com o governador Casagrande, que com certeza também participou dessas negociações, o PSB não deve ter candidato em Guarapari. Seria uma incoerência se o Casagrande tirasse, retirasse o Rodrigo Chamon... Que é o principal nome. Que é o principal nome. O grande expoente do PSB. Retirasse Casagrande e, de repente, apoiasse outro candidato do mesmo partido. Seria uma incoerência. É, queria lançar outro nome aí. Que o grande nome seria, com certeza, o nome do Rodrigo. E Afonso Rodrigues? Estou adiantando porque o nosso tempo estourou. Acho que Afonso tem que amadurecer um pouco ainda. Acho que ele pode vir até disputar. Vai disputar com o Edson. É muito difícil, pelo momento que Edson vive. Agora, se o Edson não puder ser candidato, o Afonso tem grandes chances. Como o Edinho maior, ele também pode ter chances. Que foi candidato a deputado aí, com poucos recursos, teve 5 mil e poucos votos. Mas, se o Edson não puder ser candidato, ele também pode entrar na brinca. Por que não? Agora, Will, para a gente encerrar. Eu conversei rapidamente, encontrei rapidamente a Edson Maior. E ele dizia o seguinte. Houve uma... Houve essa unanimidade da qual nós falamos aqui durante o segundo bloco. O programa também foi dominado. Com relação à unanimidade que elegeu, o Rodrigo chamou o presidente da Assembleia. O PV também somou forças à candidatura que levou o Rodrigo à presidência. E aí, dizia o seguinte. Nós éramos opositores. Mas, se eu tivesse eleito, eu teria que estar junto com o Rodrigo. Até porque seria uma controvérsia muito grande ele, sendo de Guarapari, não apoiar o candidato da terra a ser... A ficar... Seria o único, talvez, a ficar de fora. Então, quer dizer, as cadeiras, as... Política é como nuvem, como diz o ditado, né? Uma hora você vê, está de um jeito, daqui a pouco você olha de novo e ela já está de outro. E às vezes até soma. Às vezes até soma. Então, muda muito. Agora, eu vou ser bem sucinto, bem rápido, nesse tempo que está estourando. Vou dizer para você, o Edson vai ser candidato em 2012, tá? O Rodrigo chamou... Vai estar presidente da Assembleia. Acredito que, se o Rodrigo não for o candidato do PSB à prefeitura, como parece que não será, continua presidente e faz muito bem para a política nossa, local e estadual, eu te digo, o Edson vai ser candidato e não havendo essa modificação, o Rodrigo na Assembleia aí, Edson, candidato à reeleição, não tem, não vejo outro nome capaz de suplantar Edson Magalhães em 2012. Não vejo nenhum outro nome, não vou nem citar os nomes, mas eu não vejo ninguém com capacidade, com estrutura para se mexer, para se organizar, politicamente falando. Com musculatura para disputar. Com musculatura para disputar junto com Edson Magalhães. Não tenho bandeira para defender Edson Magalhães, não tenho nada, não tenho nada, tem cargo no prefeitura, não tem nada, inclusive estive no palanque, contrário a Edson Magalhães na eleição. Mas estou falando aqui como cidadão de Guarapari, como jornalista, pessoa que acompanha o dia dentro da cidade, tem problemas, tem saúde, está precisando aí, a nossa UPA está precisando de médicos com salários dignos, profissionais para trabalhar, tem problemas, mas tem feito seu trabalho, certo? Comparado aos trabalhos anteriores, está anos luz à frente, nós tivemos aí um prefeito que as pessoas defendiam maravilhosamente bem, que ficou oito anos, a cidade ficou jogada as traças, que me perdoem as pessoas que estão nos ouvindo, que são parentes, mas ficou jogada as traças. Então, em 2012, se não tiver nenhum nome do quilate de Rodrigo Chamon, que vai estar na Assembleia, que parece que vai ser, Edson Magalhães, para mim, no meu entendimento, vai ser reeleito. Nada de braçado. Nada de braçado, não tem nome, não tem nome, hoje, fora o Rodrigo Chamon, para encarar Edson Magalhães em 2012, não tem. Suas considerações finais, Rodrigo, e também o comentário para a gente encerrar o programa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já que eu não dei no início, dou no final agora, para quem sempre está ligado na TV Sudeste, como é bom estar na TV Sudeste, né? 24 horas aí, e vamos estar aí, né, Fabiano? Estamos começando o ano, esse é o primeiro programa, né, que está o trio aqui, o trio Parada Dura, né, como o Nego fala aí, né, o trio dos abusadinhos, né, como já ganhamos o apelido aí, né? Estamos aí começando, este ano de 2011, esperamos que o deputado Rodrigo Chamon, mais uma vez, nos dê a honra de comparecer à TV Sudeste. Já esteve aqui, começamos com ele, né, fizemos aquele debate, o prefeito Edson também esteve recentemente, esperamos que agora o poder não ter subido a cabeça do deputado, coisa que eu acredito muito pouco, né, e que ele vem aqui na nossa humilde TV Sudeste, como ele já veio várias vezes. Suas considerações, mais uma vez? Eu agradeço mais uma vez o convite, Fabiano, e vocês que não estão nos ouvindo, e o Fabiano botar aqui embaixo, nosso e-mail, né, o e-mail meu do Rodrigo, que com certeza vai estar aqui, né, para depois as pessoas fazendo as críticas, que às vezes a gente fala aqui, acho que está falando direito, as pessoas vão ter opinião contrária. Então, se eu estiver falando uma besteira, o Rodrigo, o Fabiano, pode mandar um e-mail para a gente aqui, o Fabiano vai colocar aí no caractere, nós estamos chiques, né? Então, agradecer a vocês, a gente fala aqui com muita responsabilidade, muito carinho, a gente ama essa cidade, quer ver o bem da cidade. Independente de quem estiver no governo, que se estiver fazendo uma coisa boa, a gente sempre vai torcer para a cidade ir para frente, não para ir para o buraco. Muito bem, e com isso a gente vai encerrando o programa em debate de hoje, e complementando as palavras dos nossos colegas aqui, o Wilco e também do Rodrigo. O prefeito Edson esteve aqui, o Rodrigo Chamon já esteve aqui várias vezes, e nós estamos esperando a participação dele ver, para receber com muito carinho, e nós debatemos ele, que é um homem culto, é um homem dado, até mesmo você vê isso aí, a projeção dele, chegou à presidência da Assembleia. Então, o debate com tranquilidade, o contraditório, as ideias diferentes, como o Wilco falou, e vamos colocar o e-mail de cada um, para que coloque assim, quem está em casa, de repente, quer fazer a colocação, ver de maneira diferente. Isso é democracia, nós podemos ter ideias diferentes e convivemos muito bem. Eu lembro de uma piada, até para a gente complementar de viver, de termos ideias diferentes, ideologia diferente, de viver muito bem, daquele sujeito que, não vou entrar no mérito da piada que é longa, disse o seguinte, na minha terra só tem macho, e o outro falou assim, na minha tem macho e tem fêmea e nós nos damos muito bem. Então, é questão de ideologia, democracia, nós podemos ter ideias diferentes e nos damos muito bem. Nós agradecemos a você, na sua casa, nos quatro cantos da cidade, começando lá, eu estou registrando sempre isso, lá de Santa Rosa, onde mora o Rodrigo Barbosa, a gente vem descendo para o aeroporto, Adalberto Simonar, Demumpiçaba, Itapego Sul, até próximo ali a Camorugia, agora Santa Margarida, Kubitschek, Coroado chegando, Ipiranga, cobertura completa, nós agradecemos, aliás, os outros bairros também, que já são gabiados há muito tempo, já recebem a nossa programação em Mupiçaba, Praia do Morro, Centro, São Judas, nós agradecemos a sua audiência, o seu carinho, agradecemos aí ao Manuel Bernabé, Bernabé, aí na técnica, no controle de mestre e controle de imagens, aos nossos colegas debatedores aqui, nós prometemos voltar semana que vem, se Deus quiser, com mais Em Debate. Até lá. Legenda Adriana Zanotto